Pessoal da Torcida Tricolor, o São Paulo veio ao Morumbi para enfrentar o novo Horizontino que veio com o time reserva, veio com sete jogadores reservas porque está se poupando para a Copa do Brasil. O São Paulo teve volume de jogo, teve gols, no plural, gols, dois gols do Pato mal anulados, ridiculamente anulados, teve vários lances polêmicos, uma arbitragem extremamente ruim e acabou saindo com um empate. Saindo com um empate porque, apesar de todo o volume, apesar de ter jogado para cima, apesar de ter feito tudo, tem uma coisa que São Paulo ainda tem, que é o problema na recomposição. A recomposição de São Paulo segue deficitária. O que você viu do jogo? Um jogo como esse, tem que começar com um parênteses enorme, falando da arbitragem. Não dá para você fazer dois gols gritantemente legais. No começo do jogo, no começo. No começo de 15 minutos, você faz os dois gols e eles são anulados de uma maneira assim, completamente bizarra. Se você contratasse um bandeirinha ou um árbitro desse de apitar jogo de fim de semana, em clube, de festa de fim de ano, de amigos, o cara não anulava nenhum dos dois gols. Nenhum dos dois gols, o cara conseguiu anular os dois. Então, assim, isso muda completamente. O segundo gol anulado, todos os jogadores vão para cima do árbitro. O Fernando Diniz se estressa a ponto de levar a cartão amarelo. Então, assim, isso afeta diretamente o que está acontecendo dentro de campo. Você não sai na frente, aí você não sai na frente de novo, aí o time inteiro se estressa em relação a isso. Vai pressionar o árbitro, vai reclamar. Você percebe que o árbitro está de sacanagem. O tempo terminou o primeiro tempo, o árbitro, ele saiu... Está de sacanagem em termos de desempenho, né? Não, e ele sai rindo. Que é grotesco, sabe o que é grotesco, gente? Porque, assim, você sabe que tiveram lances polêmicos. Dois gols anulados e dois pênaltis reclamados. Os dois foram no primeiro tempo, não? Dois pênaltis reclamados foram no primeiro tempo. Então, foram quatro lances, quatro lances polêmicos. Não é para você sair rindo de um jogo que teve quatro lances polêmicos. Você não está com essa certeza toda que você acertou os quatro lances. Fora os cartões, inversão de falta, cartão amarelo por reclamação. Aí o cara vai, levanta o jogador de São Paulo e é só na conversa. E no fim do primeiro tempo, eu marco sempre o tempo, porque chega nos acréscimos, o cronômetro trava e você não tem o controle dos acréscimos. Eu gosto de ter, às vezes já aconteceu de vários estados, o cronômetro dá um probleminha, te perde. Eu sempre deixo, continuo anotando o tempo no meu celular. Assim que teve o momento de apagão no estádio, apagou, eu saquei o celular e travei o tempo. Estava em 36 e 40 alguma coisa segundos. A luz voltou, o árbitro reiniciou o jogo. Aliás, a luz voltou, como é o esquema de LED, é assustador. A luz acende instantaneamente. Ele estava olhando para o refletor, a Vives quase ficou cedo. E aí, assim que ele botou a bola ao show, o jogo reiniciou, eu soltei o cronômetro de novo. Ele me deu três minutos de acréscimo para o fim do primeiro tempo. No primeiro tempo, teve gols anulados, reclamação, cartão amarelo, atendimento. Cartão amarelo para técnico, que é um negócio que... Para o Bruno Alves, por uma falta de jogo. Agora o Bruno Alves está pendurado, se tomar cartão, tem que ver a condição física dele também, que terminou. Já vamos falar disso também. Mas se tomar cartão, condição do André não, enfrenta o Corinthians. Teve o jogador caído por algum tempo? Ele deu três minutos de acréscimo. Ele apitou o fim do primeiro tempo com 45 e 40. Pô, aí não faz... É muita incompetência no momento. Considerando o teu aparado. Eu falei, porque com a luz apagada não tem jogo. Você tem que parar, exatamente. E acaba com 45 e 40 no escanteio para o São Paulo. Ou seja, mesmo que ele tivesse dado os três minutos contando com o apagão, faltava 20 segundos de jogo, não fazia sentido. Não fez o menor sentido o período em que ele acabou o primeiro tempo num escanteio para o São Paulo. E é, e num escanteio para o São Paulo, ele acaba o jogo? Corrindo. Quer dizer, além de tudo que a gente falou, além de todas as lambanças, além de toda a polêmica, além dele perceber um clima de animosidade, o cara me paralisa o jogo, assim, sem dar um acréscimo decente, no ataque do São Paulo, no time da casa. A galera brinca que normalmente a arbitragem é caseira. Essa foi a arbitragem furasteira. Caseira e para os grandes. Hoje foi o contrário de tudo. Hoje foi, então, é. Arbitragem furasteira. A questão é a seguinte... São Paulo conseguiu cunhar um novo termo por conta de um árbitro ridículo, que eu espero que não apite mais nada na vida. Apesar que já está... Ele vai ser quarto árbitro do jogo do Nuno Horizontino na quinta-feira. Mas aí... A Lini Fanelli levantou isso. Sim. Mas aí a gente entra com outro ponto também para finalizar. Porque isso tem que ser falado. Isso foi um personagem gigantesco do jogo e interferiu diretamente no resultado da partida. Para finalizar, os outros lances polêmicos. Três pedidos de pênalti. Eu não daria nenhum dos três. Nenhum dos três eu dali. Eu tenho que ver o do Arboledo. Eu acho que foi muito próximo. Mas daqui de onde eu estava, porque a gente vê o ângulo da TV Globo não favorece. A impressão que eu tive é que o árbitro, o zagueiro estava com o braço demasiadamente aberto. Não ligaria de dar. O do Vitor Bueno não teria dado. E o outro eu achei muito... O do Vitor Bueno, que ele cai... Tem um contato, tem, mas é um time de... O cara se pensa, mas o Vitor Bueno vê que não vai chegar na bola, cai no chão. Não gosto, não marcaria. O da finalização do Pato, me parece que o cara está realmente com o braço assim, e a bola pega aqui em cima, ele tenta fugir o braço. O do lance do Arboleda que você fala, me parece que ele vai jogar o corpo para cá e ele está tirando o braço. É o que me parece. O cara está tirando o braço enquanto estica a perna. Mas de frente me deu uma impressão muito importante. Eu marcaria... O lance da TV que eu tenho, eu não daria nenhum dos três. Só que assim, ainda assim, novos lances, três lances muito polêmicos que favoreceram o mesmo time que teve dois gols não dados, ou melhor, anularam dois gols para o mesmo time. Legítimos do Pato, belos gols do Pato. O Pato saiu, teve calma para decidir os dois lances, porque a gente fala aqui, o Pato teve calma para decidir os dois lances. Exatamente, e hoje fez, hoje fez. Tomara que, nos próximos jogos, porque hoje é o Pablo que está se sacrificando, indo mais para o lado para dar essa possibilidade para o Pato, já que o Pato não estava muito confortável. O Pablo está fazendo essas vezes bom, bom, que o time esteja se adaptando. No segundo tempo, que a galera não entendeu porque o Pato saiu, minha impressão é que no segundo tempo ele sentiu cansaço. Foi o único jogador que teve câimbras, por exemplo, no jogo contra a Ferroviária na quarta-feira. E teve uma bola que o Edson Silva, foi o Edson Silva, que ganha na corrida dele, no lançamento do Tietê. Tanto ele, quanto o Pablo... tanto o Pablo quanto o Pato estavam cansados, mas o Pato estava visivelmente mais cansado. Aí ele colocou o Brenner... Só para finalizar, no último lance do jogo, aqui aos 40 e pouco, o jogador do Novo Horizonte quase quebra a perna do Bruno Alves. A sola do cara vai na altura do joelho, se o Bruno Alves não levanta a perna depois, podia ter sido uma conclusão muito séria. Podia tirar o cara da temporada. Ele, a princípio, não deu falta e depois ele deu a falta e não deu o cartão amarelo para o cara. Mas deu o cartão amarelo para a reclamação, é um absurdo. Para encerrar é o seguinte, como você vai partir do ponto que ele não estava de sacanagem querendo cometer esses erros, porque aí a decisão é óbvia, se você vira para o cara e fala, você errou isso tudo querendo acertar, você está fora. Esse cara vai passar, vai ficar mais dois, cinco, vinte anos estudando, fazendo curso, para o inferno que seja, e o São Paulo tem que estar com uma posição, esse bandeira e esse árbitro, se eles erraram isso querendo acertar, o meu jogo não apita mais, o meu jogo não apita mais. Foi num nível que assim, é o tipo de coisa que se fosse a 80, 70 anos, São Paulo tirava o time de campo e acabava o jogo. Foi nesse nível as coisas já detravem. E eu vou complementar, uma coisa que é ridículo, como é varzeano, aliás, com todo respeito a Varda, tem mais respeito a Varda do que o campeonato paulista. Um campeonato que num determinado momento tem Varo, no outro não tem, outro tem, outro não tem, Então o campeonato carioca tem Varo na primeira rodada. Pelo amor, né? Pelo amor, então pra que que tem a primeira rodada? Que falta de competência, falta de dinheiro, falta de competência é essa. A federação que pega dinheiro dos clubes, pega e parte dinheiro da renda, pega dinheiro da CBF, que ao invés da CBF dá o dinheiro direto pros clubes, tem que passar pela federação pra federação dá pro clube, não faz nem sentido, isso tem que não dar direto pros clubes, enfim, mas não tem dinheiro. E aí mais um ponto que faltou a gente comentar. Ele colocou o Brenner que fez o gol na base do atabalhoado, por quê? Porque o novo horizontino saiu num contra-ataque, o novo horizontino teve três ou quatro contra-ataques perigosos considerando que era o time reserva, num deles o Volpe fez uma defesa no primeiro tempo, nos outros não teve nenhum perigo tão grande a menos no lance do gol que foi o gol, que foi um problema de recomposição, o Reinaldo não tava lá no São Paulo, tem problemas de recomposição. O Brenner fez o gol na base da trombada, mas antes do gol do Brenner, o Fernando Diniz foi pro Racha, né? Colocou Everton, colocou Toró e isso foi pro um time que tava se impressionando por conta dos erros de arbitragem também. Agora falando muito rapidamente do jogo, por partes. Primeiro tempo de São Paulo, o grande mérito do primeiro tempo de São Paulo foi principalmente conseguir criar duas chances claríssimas de gol e fazer os gols de maneira absolutamente legal no estilo de jogo do Fernando Diniz, que é o que ele procura, é o passe vindo do Daniel Alves que veio buscar jogo pra encontrar o centroavante e tudo mais, mas é bom. E esse foi o ponto positivo. Não foi um gol achado, foi um gol de jogada de Fernando Diniz, isso tem que ser dito. Independente de gostar ou não do Fernando Diniz. São Paulo tem tentado, e aí entra um pouco da parte da falha de recomposição, São Paulo tem feito uma linha de cinco pra atacar, subindo, espetando os dois laterais lá. O Reinaldo, que pra mim hoje é o pior condicionamento do São Paulo, o Reinaldo ele tá completamente fora de forma, é um negócio assustador, fisicamente, técnicamente, muito mal, muito mal o Reinaldo, ele não, excessivo as bolas nas costas, não tá bem o Reinaldo, é o jogador mais começo de temporada que o São Paulo tem até aqui, mas ele de um lado, o Juan Fran do outro, junto com o Pablo e Vitor Bueno, e aí o Pato um pouco mais centralizado, com o Tietchan e Daniel Alves vêm buscar, só que o São Paulo faz essa linha de cinco na frente, fica com um zagueiro atrás, o outro zagueiro que geralmente é o Arboleda abre quase como lateral, e aí o Tietchan e Daniel Alves vêm buscar o jogo. Quando um passe sai errado e vai sair eventualmente, uma hora você vai abrir um jogo, vai errar, encontra um time mais qualificado ou a chance é maior ainda, vai tentar um cruzamento, vai tentar uma bola enfiada pelo meio, como uma dessas que saíram gol, e você vai errar, você fica muito exposto, o São Paulo tem que achar uma maneira de neutralizar isso muito mais fácil. Achar um equilíbrio. Por exemplo, o segundo gol do São Paulo tomado no ano, foi hoje, o primeiro foi contra a Ferroviária. Ambos os gols surgiram de escanteio a favor do São Paulo. Ambos escanteio a favor do São Paulo. E o São Paulo teve outros lances no ano que não saíram gols, mas que se originaram em escanteio de São Paulo, que o contra-ataque foi feroz. Hoje até no final do jogo o Vitor Bueno, o Vitor Bueno optava no meio do campo quase. Não vai ser corrigido. E assim, algo que não me agrada exatamente, hoje é o quarto jogo do ano, o temporal desgraçado, o campo pesado e tudo mais, você tentando acertar o time, pô, hoje conseguiu fazer dois gols direitinho, eu entendo tudo. E eu entendo toda a frustração, isso tem muito que você levar em consideração, a parte mental do jogador e tudo mais. Só que assim como contra o Guarani no Pacaembu ano passado, jogo contra o Novo Horizontino, reserva ainda, em casa, quarta rodada, você já com a liderança garantida, independentemente do resultado daqui no seu grupo, você tomou o gol, não precisa pegar a bola e ficar rifando na área de qualquer jeito. Não precisa. Continua o seu jogo. Continua o seu jogo. São Paulo tem toda uma paciência com o jogo 0x0 para construir, pega, volta no goleiro, trabalha, vem Tietchê, vem Daniel Alves, abre o jogo, tudo certinho. E ainda que não tivesse essa maneira que você quer tentar trabalhar, o jogo de você continuar tentando, insistindo, evoluindo essa maneira de jogar é hoje, não é contra o River Plate, é hoje. Então não adianta você pegar a bola. é um resultado catastrófico hoje, não é? Não é você pegar a bola, cruzamento, cruzamento, a esbo. Tinha a bola, eu não lembro quem foi que fez o cruzamento, não tinha ninguém na área. Ninguém na área da bola foi cruzada de qualquer jeito, você nem viu. Tem uma que o Reinaldo dá um chutão aí, fala, o Pablo não chegou, mas caraca, não tinha nem como. um pouquinho, muita cavadinha para dentro da área, que me lembrou em alguns momentos até o São Paulo e Grêmio, aqui no passado com o Cuca, muita cavadinha, assim, a esbo, pega a bola na intermediária, cava, para, e você vê que, tipo, ninguém fez menção de ir na bola porque aquilo não era o que estava sendo trabalhado. Então você continua trabalhando a sua estratégia de jogo. Além dos dois gols do Pato, teve bola em cima da linha tirada, defesa do goleiro no chute de longe do Pablo, bola no travessão, quer dizer, o São Paulo teve volume de jogo, mereceu uma goleada, saiu com empate, frustrante, mas a torcida entendeu que foi um assalto. Foi um assalto, foi um negócio que, uma das poucas vezes que a torcida, num resultado desse, não vai errar, não vai errar, porque estava todo mundo na batalha. Então assim, todo mundo entendeu o que aconteceu. Mal comparando, e aí mal comparando, porque hoje foi muito melhor, mas mal comparando, foi a derrota ano passado aqui para o Atlético Paranaense, já com o Diniz, que no fim do jogo o Volpe acabou tendo uma falha assustadora e o São Paulo perdeu de 1 a 0 já no fim do jogo. O São Paulo foi melhor, o São Paulo criou mais chances, o São Paulo teve as melhores oportunidades, não concluiu, no finzinho do jogo, o cara do Atlético acerta um chute de longe, o Volpe não pega a bola, o São Paulo perde o jogo. Hoje foi melhor, mas o desenho mais ou menos do jogo teve um pouco disso. São Paulo melhor, São Paulo com as chances, não conseguiu fazer o gol. Aliás, fez e foi assaltado. Sim, sim, não conseguiu o gol que valeu. E toma, é castigado, como foi castigado em algo que precisa ser corrigido para o restante da temporada, que é a parte da recomposição defensiva. Mas assim, novamente, jogo bom do São Paulo, muito bom até, se você pegar a média da partida, os adendos são a necessidade de correção da recomposição defensiva e que não precisava... O nível do desespero. O nível do vamos que vamos, como se o São Paulo não empatasse o jogo... Mas sabe o que me pareceu? Na verdade, antes até de tomar o gol, o desespero me pareceu fruto dessa impaciência e a injustiça. Foi o que eu falei, tem que considerar toda a parte mental e tudo mais, foi o que aconteceu já no ano passado, com outro grupo de jogadores, com outro treinador, tudo diferente. Mas aconteceu. Então, o São Paulo tem que trabalhar um pouquinho isso. Domingo, jogo contra o Santo André, fora de casa. Novamente, saiu atrás por qualquer motivo, mantenha a sua estrutura, o que você acredita, o que você acha válido. E de resto só, eu daria um pouco mais de oportunidade para o Pabllo como nove, porque depois que o Pato saiu e entra o Brenner, que fez o gol, inclusive, o Pabllo continuou um pouco mais sacrificado, um pouco mais aberto. ele não fica aberto o jogo inteiro, ele muitas vezes vai tentar se juntar à área, fazer uma associação ali, para tentar preencher mais a área, mas eu acho que ele rende melhor ali. Jogo aéreo, levou perigo, briga, domina a bola, ia fazer um gol antológico aqui, que dividiu com o goleiro, a bola saiu para ele de fundo. Eu tentaria, eu insistiria um pouco mais com ele, pelo menos na hora de substituir o Pato. Quer insistir com o Pato como centroavante? Tudo bem, vai substituir, eu tentaria pelo menos passar o Pabllo para a função que ele, em teoria, um Toró pode acontecer, enfim, mas é isso, a gente vai descer para a Zona Mista, porque a Vivi já está preocupada aqui, amanhã tem vídeo do Zona Mista e live de noite, é isso? É isso, vai ficar um... Quarta-feira, provavelmente, teremos um outro vídeo, ou quarta ou quinta-feira, teremos um outro vídeo, e a gente ainda vai definir se será só para membros ou não, porque tem a ver com as perguntas que os membros mandam para a gente, enfim, a gente vai mantendo todo mundo avisado nas redes, é isso? Então tá bom, e quem quiser ser membro, é só clicar aí, tem três planos, veja qual melhor atende, vocês ajudam muito o nosso trabalho, e a gente está investindo, a gente vai ter novidades aí, a gente vai ter um pouco mais de qualidade na transmissão, enfim, se tudo der certo, pelo menos na questão do áudio, tá bom? É isso, galera, um abração para todo mundo, e vamos São Paulo!